Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje o nosso tema é doenças psiquiátricas. É um tema talvez considerado tabu, nem sempre se conversa sobre isso, mas é muito mais normal do que a gente imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos mentais atingem cerca de 700 milhões de pessoas no mundo. Isso representa 13% do total de doenças no mundo. É um dado, eu acho que preocupante. A depressão, por exemplo, é considerada a segunda causa de invalidez em todo o mundo. No Diálogo Aberto de hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre as doenças mentais, sobre os problemas psiquiátricos. O que é que acontece? Como é feito o diagnóstico, os distúrbios, o tratamento, como é feito? Enfim, a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso. Aqui em Belém existe o hospital das clínicas gaspaviana que trabalha nesse setor de psiquiatria. Nós convidamos o médico psiquiatra Carlos Teixeira, que ele é chefe justamente da psiquiatria do hospital gaspaviana. É uma alegria tê-lo aqui. Bem-vindo para a gente conversar de um tema que interessa a sociedade. Bem-vindo. Muito obrigado. Com certeza. Como você falou, os transtornos psiquiátricos hoje em dia, ou melhor, sempre existiram. Só que hoje em dia, pelos meios de comunicação, pela informação que nós temos, eles estão muito mais evidentes. Eles são colocados mais, de uma forma mais explícita, do que eu penso para a sociedade. Então, hoje em dia, nós temos sim um quantitativo muito grande de pessoas com diversos transtornos, mas que trabalham, que são chefes de famílias, que são, enfim, que exercem papéis, mas que têm um problema específico. Mas eles continuam trabalhando, continuam exercendo as atividades normais do dia a dia. Sei. Esse número, 700 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno mental no mundo. É um número elevado? É considerado um número elevado? O que você me diz sobre isso? Sim, com certeza. Eu considero um número elevado. A diferença é que boa parte dos sintomas desses transtornos, dessas doenças, a pessoa consegue conviver por um tempo. Só que chega um determinado momento em que a pessoa realmente vai buscar ajuda, porque esses sintomas tendem a piorar com o tempo. Mas, assim, não é incomum. Por exemplo, a insônia, ela não é uma doença, ela é um sintoma. E a insônia, ela está presente em diversos tipos de transtornos psiquiátricos. Então, é um sintoma muito comum que muita gente tem. Quer dizer, esses sintomas começam a se desenvolver, as pessoas começam a observar alguns sintomas fora do normal. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente entrou nessa questão dos sintomas, como é que caracteriza uma doença psiquiátrica, uma doença mental, um transtorno. O que é que caracteriza? Existem alguns sintomas que são elementos bem caracteres, chaves, vamos dizer? Existe, existe sim. Existem alguns sintomas que, para a gente, são muito comuns na psiquiatria. A gente lembra também que conceito de doença ou de transtorno, que para a gente é sinônimo, ela engloba todo e qualquer conjunto de sinais e sintomas que causam sofrimento para o ser humano. Quais são esses sintomas? Alguns deles. Nós temos a insônia, temos os pensamentos negativos, constantes, nós temos a fadiga excessiva, nós temos a adenamia, que é a falta de vontade de fazer as coisas. A autoestima baixa. Autoestima baixa. Um sintoma muito característico dos transtornos, principalmente depressivos, é o quê? São as dores no corpo, às vezes se manifesta com uma cefaleia constante, às vezes com dor não muito específica pelo corpo. Temos os sintomas ansiosos, que a pessoa sente, que é a palpitação, a falta de ar, é aquela sensação súbita que vai passar mal, que vai morrer, que vai perder o controle. Então, assim, existe uma gama diversa de sintomas que englobam diversos tipos de transtornos psiquiátricos ou doenças psiquiátricas. Quer dizer, quando alguns desses sintomas começam a se destacar, a pessoa precisa procurar um profissional. Sim, precisa, porque com o tempo a pessoa vai entrar em sofrimento. E esse sofrimento vai ser cada vez mais frequente, por quê? Porque sem o tratamento os sintomas vão se agravando e vão se somando, porque nenhum sintoma aparece sozinho, ele vai puxando o outro. O isolamento, por exemplo, as pessoas muitas vezes que começam a ter depressão, procuram se isolar, a vida social fica um pouco relegada, esse também é um sintoma desse... Não, com certeza. Eu sempre falo para os meus pacientes que a depressão, ela é uma doença egoísta. Quando a pessoa começa sem ter os sintomas de depressão, o que ela faz? Ela se volta para dentro, ela se volta para si mesma. E nesse processo, ela deixa de se cuidar, ela deixa de exercer as funções normais de vida, em detrimento do sofrimento interno que a pessoa carrega dentro dela. Você pensa, você tem um pensamento negativo, um pensamento ruim, aí pensa como é a vida dessa pessoa, com esse pensamento constantemente na cabeça. Quando ela se reporta ao passado, ela só lembra dos aspectos negativos do passado. Quando ela se depara com o presente, é um presente sombrio, sem colorido, sem graça, sem perspectiva. O futuro é sombrio. Então, esse é o pensamento, é um mundo como o depressivo vê, como ele se sente. E o pensamento, ele sempre vai ter um cunho negativo, pessimista. E isso acompanha ele dia por dia, hora após hora. Doutor Carlos, a questão, por exemplo, a gente tem visto, observado também, na sociedade moderna, principalmente nos grandes centros urbanos, uma série de, quer dizer, cresce o número de pessoas com algum tipo de problema psíquico, essa questão da depressão e outros elementos, como você dizia aí. Isso está ligado à vida moderna, à ansiedade que existe? Como é que você faz esse paralelo, desse aumento, ao menos que a gente observa, que pessoas que têm reações um pouco anormais, ou um instinto de violência muito grande, isso se deve ao estilo de vida moderno? Não, eu penso que não. Eu penso assim, que a diferença hoje em dia é que com os meios de comunicação, que nós temos, meios de comunicação, como TV, rádio, internet, as notícias vinculadas a esse tipo de problemas têm se tornado mais frequentes. Começamos a ver mais. As pessoas sabem mais, né? Sabem mais, tomam conhecimento mais. Tanto é que com os sintomas psiquiátricos já existem há milhares de anos. Nós temos relatos de pacientes de vários séculos, desde Aristóteles, Hipócrates, enfim, os pacientes ali sempre existiram, os sintomas sempre existiram. Agora, é claro, se você me perguntar a origem dos transtornos psiquiátricos, é multifatorial. Tem o componente genético, familiar, tem o ambiente social, o ambiente laboral, enfim, se for um ambiente muito carregado, se for um ambiente muito nocivo, claro que a pessoa tende a adoecer. Sim. Quer dizer, essas são as principais causas. Se a gente tivesse que destacar as principais causas desse tipo de problema, dessas doenças psíquicas... Com certeza, a gente tem que levar em consideração. A genética da pessoa, a herança familiar dela. E temos que considerar também, com certeza, o estilo de vida. Sabemos que um estilo de vida muito estressante, com ritmo de trabalho muito exaustivo, leva a pessoa a um quadro depressivo, a sintomas ansiosos, a insônia. E se não for tratado, se não for cuidado, a pessoa vai evoluindo para transtornos cada vez mais graves. Também depende, vamos dizer, das características, da psicologia de cada pessoa. Exatamente. Uma pessoa talvez resista mais aos impactos da vida moderna, a tempéria da sorte, vamos dizer assim, da vida moderna, e outras pessoas sofrem mais aquele trabalho. É uma coisa assim, que eu sempre converso com meus colegas, se a gente for ver na prática, perante a lei, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. Mas na prática, na natureza, a coisa não é assim, ela é um pouco diferente. A gente sabe que nenhum ser humano é igual ao outro. O Carlos aqui. Nunca existiu, nunca vai existir uma pessoa idêntica ao Carlos. Mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo, idêntico a mim, ele não seria exatamente ele. Seria alguns elementos diferentes. Diferentes. Então, o que eu quero dizer é que Deus, ou a natureza, gosta de variar. Essa variabilidade entre pessoas, ela é saudável, ela é salutar. Primeira coisa. E é claro que cada pessoa, ela vai ter o seu grau de individualidade. Ela vai ter as suas deficiências e ela vai ter as suas virtudes. Ela vai ter as suas resistências e ela vai ter as suas fraquezas. E dependendo do meio que ela vive, ela vai responder a um determinado estímulo melhor ou pior com relação a outra pessoa. Porque ninguém é igual. Somos semelhantes, mas não somos iguais. Quais são, assim, como é que eu posso dizer assim, as doenças psíquicas mais comuns que vocês se deparam? Por exemplo, aqui no estado do Pará, ou mesmo no Brasil como todo, quais são, onde existe um índice maior da população em relação àquele problema? Bom, eu acho que os principais transtornos mais comuns que nos deparamos no dia a dia, no consultório, por exemplo, são os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos, que são, eu acho, os dois carro-chefes do ambulatório, dos nossos consultórios. Você poderia diferenciar esses dois elementos? Os transtornos ansiosos são aquele grupo de transtornos em que tem um elemento chave, um grupo de sintomas chaves. Quais são? Que são os sintomas ansiosos. Quais são eles? O suor frio, ataque cardíaco, o coração batendo forte, a falta de ar, a sensação de calor. E dentro desse grupo de transtornos ansiosos, nós temos o quê? O transtorno de ansiedade generalizada, o que é? O que seria? É um grupo de pessoas que tem um perfil ansioso. Esse grupo de pessoas que tem um perfil ansioso, eles tendem a se estressar mais facilmente com relação aos outros. Por quê? Porque, veja bem, se eu tenho um compromisso hoje, eu vou me preparar, eu vou me preparar para ele com uma semana de antecedência. Esse grupo de pessoas que tem esse perfil ansioso, eles se preocupam muito mais. De tal forma que, se eu me preparo por uma semana para estar aqui com você, por esse compromisso, a pessoa que tem esse nível de ansiedade, esse perfil ansioso mais elevado, ele já sofre há três semanas antes. E a gente sabe que a pessoa que tem um nível de ansiedade... Tem crescido muito, né? É, exatamente. E a gente sabe que o grupo de pessoas que tendem a ter essa preocupação mais exacerbada, com o tempo, o que é que acontece com elas? Elas começam a ter insônia, elas começam a ter sintomas depressivos, elas começam a ficar cansadas no dia a dia, elas começam a ter irritabilidade cada vez mais frequente, pouca tolerância, né? Começam a ter problemas gastrointestinais e por aí vai. Na verdade, esse é um grupo específico, que são as pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada. Outro grupo de transtornos ansiosos, as pessoas fóbicas sociais, né? Se você me perguntar, boa parte das pessoas tem sintomas psiquiátricos. Eu tenho, por exemplo. Eu sou um fóbico social, eu estou aqui com você, mas por quê? Porque me preparei. Mas se fosse um convite, ia ser muito abrupto, né? Claro que eu ia estar sob o frio, pensar duas vezes, enfim. A gente sente um pouco de tensão, de receio. Mas, volto a dizer, os transtornos psiquiátricos, mentais, eles são muito comuns. Eu, você, cada pessoa, pelo menos, tem um ou outro sintoma, né? Mas são sintomas que, normalmente, conseguimos lidar no dia a dia. Quando começamos a não lidar com eles, eles causaram um sofrimento muito grande, e daí a incapacidade, aí a gente categoriza como doença, como transtorno. Quer dizer, por exemplo, essa capacidade que as pessoas têm, ou falta de capacidade de explodirem com a maior facilidade, de criar dificuldades nos relacionamentos, no trânsito, por exemplo, a gente vê nos centros urbanos, né? Muitas vezes acontecem brigas por causa da... Quer dizer, são elementos da vida moderna que criam ansiedade e talvez essa se exacerbe de uma forma muito forte e se torna já uma fobia, um problema mais sério, né? Um distúrbio realmente psicológico. Com certeza. O ser humano, nós... Eu tenho outro detalhe também muito importante para falar. É que todo, qualquer ser humano, toda pessoa, né? Ela tem um atributo, ela tem um conjunto de atribuições, de atributos pessoais, né? Alguns deles, por exemplo, a capacidade de empatia, por exemplo. Eu consigo me colocar no teu lugar e saber, por exemplo, eu consigo imaginar, por exemplo, o teu sofrimento em determinadas situações. Por exemplo, uma perda. Você tem uma perda, então eu consigo me colocar no teu lugar e sentir um pouco da dor que você sente. Isso é capacidade de empatia, de me colocar no lugar dos outros. Outra capacidade do ser humano é a tolerância. A gente só consegue viver em sociedade por quê? Porque a gente tem um alto grau de tolerância com o próximo, né? E no ambiente social, né? É. Para você viver em sociedade, você tem que ter esses atributos, você tem que ter essas características, né? Ser tolerante, ser paciente, ser compreensível, ter a capacidade de ser empático. Quando a gente não consegue ter isso, a nossa capacidade de estar junto de outras pessoas está comprometida. Certo. E isso pode ser... Isso vai se avolumando, né? Isso pode ser um sintoma psiquiátrico também, né? Vamos dar um exemplo. A irritabilidade, a pouca tolerância, né? As explosões de emoções também. Nesse caso, como é que a gente pode diferenciar... É. Como é que a gente pode diferenciar, então, o caso de tristeza passageira ou um caso de cansaço, que a pessoa está explodindo por causa do cansaço, de um problema psíquico? Porque muitas vezes pode-se ter aí a tendência de generalizar, né? De dizer, enquanto que é uma tristeza por uma morte de um ente ou por uma tristeza de alguma situação ou por uma coisa passageira, e outra coisa é o problema psíquico mesmo, a doença ou distúrbio que já está afetando a vida da pessoa. Boa pergunta. A tristeza é um estado de espírito. Tanto quanto a felicidade. Ambos são estados de espírito. Se eu, por exemplo, tenho uma notícia boa, eu vou estar feliz. Ganhando a loteria, beleza. Vou estar... Radiante. Radiante, né? Puxa, ganhei. Ou então um prêmio. Ou então eu fui promovido. Quando eu tenho uma notícia ruim, por exemplo, uma perda familiar, eu fico triste. Mas o estado de espírito, ele geralmente tem um estímulo. Você reage conforme aquele estímulo. Então, tanto a felicidade como é uma graça concedida, essa graça tem um motivo. Você está feliz por algo. É a mesma coisa a tristeza também. Esse sentimento, esse estado de espírito. Você perdeu algo, você deixou de ganhar algo. Quando eu falo de depressão, eu falo de doença. Quando eu falo de doença, é algo que é mais persistente. Geralmente a depressão, geralmente a gente conta o paciente com mais de um mês de evolução. De um mês em diante, de seis meses em diante. Então, assim, muitos dos pacientes falam, doutor, eu não sei por que eu estou triste, mas eu estou. Eu não consigo sair dessa tristeza. Eu pego, procuro fazer minhas atividades normais, mas eu não deixo de estar triste. Meus pensamentos são ruins. Meus pensamentos são de tristeza. E eu não sigo saber a causa. Mas é assim que eu me sinto. Então, eles falam. Muitas vezes eles falam. Eu não sei qual é o motivo. Na minha vida, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, mas eu me sinto uma pessoa derrotada, triste, com baixa estima. Eu não consigo me olhar como uma pessoa que todo mundo me vê. Certo. Nós vamos dar uma pequena pausa. Vamos continuar no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornar. Logo em seguida, com o doutor Carlos Teixeira, falando sobre doenças psiquiátricas. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre doenças psiquiátricas. E o nosso convidado é chefe de psiquiatria do Hospital das Clínicas Gaspar Viana, doutor Carlos Teixeira. Você falou da questão de estados emocionais, que a tristeza, muitas vezes, é um estado emocional. E muitos consideram também, já li alguma coisa sobre isso, que a ansiedade e a depressão também é um estado emocional. Você acha que é isso mesmo? Eu queria que você explicasse um pouquinho qual a diferença de um estado emocional para um problema mesmo, para um transtorno que a pessoa esteja vivendo de uma forma, vamos dizer, mais séria. Então, estados emocionais, geralmente, eles vêm com um estímulo. Você tem um estímulo para isso. Se eu estou triste agora, é porque eu recebi um estímulo negativo. Certo. Uma notícia ruim, uma situação ruim, enfim. Se eu estou alegre, feliz, é por quê? Porque eu recebi uma notícia boa. Se eu estou ansioso, é porque eu estou preocupado com algo, com um compromisso, eu não consigo honrar, que eu estou vendo que vou ter dificuldade para honrar, ou então eu estou me vendo em uma situação de risco. E essa situação de risco me deixa em alerta, me deixa ansioso. Aí eu volto a dizer, sintomas, estados de espírito, geralmente, eles têm um objetivo. Eles têm algo que estimula, vamos dizer assim, essa resposta no meu corpo. Transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtorno do humor, geralmente, não tem essa causa, não tem esse objeto que provoca. Volto a dizer, muitos dos meus pacientes, eles chegam comigo dizendo, eu não tenho motivo para ter esses sintomas, mas eu estou sentindo esses sintomas, eu não consigo explicar. É fácil de fazer um diagnóstico, doutor? Quais são as dificuldades para fazer? Porque a gente estava falando aí da depressão, da ansiedade, depois a gente não falou de esquizofrenia, mas muitas vezes tem problemas, outros tipos de distúrbios. Como fazer essa diferenciação, conseguir detectar qual é o problema realmente do paciente? Mas então, eu acho que a psiquiatria, de todas as especialidades da medicina, ela é a mais subjetiva. Geralmente, os nossos diagnósticos, os métodos de diagnóstico que nós empregamos são para exclusão. É para excluir, por exemplo, o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, é para excluir qualquer comprometimento neurológico, aí nós lançamos a mão da tomografia, da ressonância, nós empregamos esses exames, mas são para exclusão, porque as doenças psiquiátricas ou transtornos, geralmente a gente não tem como comprovar isso através de exame. Nós comprovamos isso através do quê? Da anamnese, que é a história do que o paciente nos conta, é o que ele nos traz de sintomas, é a história pregressa dele, e o que nós vemos na postura corporal dele. Então, assim, a nossa principal ferramenta de diagnóstico, vamos dizer assim, é a observação, ele escuta. Sei, sei. O paciente, por exemplo, ele se encontra naquela doença, quando procura, é porque ele realmente está se achando, está tendo algumas reações anormais ou diferentes daquilo que ele sempre reagia, ou é sempre um outro, um segundo elemento, vamos dizer, um familiar, que traz? Que sinais são esses, no caso que a pessoa começa a se descobrir com o problema? Eu acho que todo qualquer paciente que baixa a minha porta no consultório, ele já chega com a demanda, ele já verbaliza para mim o que ele está sentindo. Às vezes é o familiar que leva ele. Mas geralmente ele mesmo tem essa iniciativa de ir atrás. Por quê? Porque ele está sentindo um sintoma, ele está tendo um sintoma que ele já não está conseguindo conviver. Então ele vai em busca de ajuda. Então assim, a nossa dificuldade também, no ramo da psiquiatria, é porque ainda existe muito estigma. A esquizofrenia, para a gente, é a pior doença psiquiátrica que tem. Mas ela corresponde a uma percentagem muito ínfima de todos os tipos de transtornos psiquiátricos que nós podemos ter. Tanto é que a incidência mundial de esquizofrenia no mundo é cerca de 1% da população. Então assim, é uma doença considerada rara, ela é muito incapacitante, os sintomas são muito sérios, muito graves, mas ela não é a maioria dos sintomas ou a maioria da causa que faz as pessoas buscarem o meu consultório. O que é que faz? As pessoas geralmente buscam o meu consultório. São os sintomas ansiosos, depressivos. Depressivos. A esquizofrenia é muito menos, porque a pessoa chega a um estágio já bastante avançado, que talvez não consiga nem procurar. Os sintomas da esquizofrenia são muito agudos, são muito exuberantes. Então assim, quando o paciente, quando ele entra no primeiro surto, quando ele tem um primeiro surto, ele muda tanto de comportamento e de pensamento que o próprio familiar pega ele e leva. Ele não tem essa capacidade de procurar ajuda. Geralmente é o familiar. mas no grupo de transtornos mais comuns, geralmente é o paciente mesmo que busca ajuda. Agora existe, por exemplo, nesse sintoma, nessas sinais, existe um aumento? As pessoas vão sentindo que está tendo um aumento, por exemplo, no caso da ansiedade, no caso da depressão, ele sente, esse paciente começa a sentir que aquelas coisas estão aumentando ou geralmente quando procuram no estágio inicial, é um problema? Como é que você, também vendo os vários casos que acontecem? Como é que você analisa isso? Geralmente, o paciente já tem algum tempo de evolução da doença, dos sintomas. É muito difícil hoje um paciente buscar o atendimento psiquiátrico, isso aí não está sentindo nada, ele geralmente está sentindo alguma coisa. Mas o que a gente vê nos dias de hoje? Cada vez mais os pacientes, as pessoas estão buscando o seu tratamento, o seu bem-estar, mais precocemente. e isso... A qualidade de vida tem que vir demais, né? Exatamente, a qualidade de vida, a informação que a pessoa tem hoje, né? Provavelmente, as pessoas que estão vendo esse programa, hoje, eles vão... vão refletir, né? Vão refletir muito no que eles estão sentindo no dia a dia e se algo está incomodando demais, eles vão procurar um profissional para... É, talvez isso nessa pergunta, nessa pergunta, para quem está nos acompanhando, então, o que é que... Se você, né? Tivesse de analisar as pessoas, assim, de um modo geral, que tipo de sintomas seria um sinal de alerta para eu procurar um médico, para eu, né? Tentar descobrir como reagir ou como lidar com esses sentimentos ou com essas reações? Olha, eu vou colocar, assim, um pouco de acordo com o grupo de transtornos. Por exemplo, a depressão. A depressão, ela é uma doença altamente incapacitante. Por quê? Porque a pessoa, ela vai se voltando para o sofrimento interno. Então, a pessoa, com o tempo, ela deixa de fazer as coisas do dia a dia. Cada vez se torna mais difícil ela executar uma tarefa. Por quê? Porque ela se sente mais cansada, mais irritada, se sente mais incapaz. Então, ela vai deixando progressivamente de fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, ela se sente desestimulada, cansada, né? Com a depressão, tem a insônia, a dificuldade de sono, porque na hora que ela vai deitar, ela começa a lembrar de todas as lembranças ruins que ela teve no passado, ela começa a ter aqueles pensamentos negativos. Eu sempre brinco que a noite é onde todas as mazelas que a pessoa pode ter se manifesta num grau maior. Por quê? É geralmente a noite na hora que a gente vai dormir, que a gente coloca a cabeça, para as atividades, coloca a cabeça no travesseiro e que a gente pensa no que a gente está sentindo. A gente se percebe, como pessoa deitado, a gente percebe que se você tiver uma dor, por mais que seja uma dor leve, mas a noite ela vai incomodar mais. E se você tiver com essa dor e você se incomodar com ela, você não vai dormir. E é por isso que os pronto-socorros estão cheios. Principalmente à noite. À noite que as pessoas procuram, né? Por exemplo, você consegue conviver com uma leve dor de dente durante o dia, mas se você entrar pela noite com ela e você não conseguir dormir, você vai buscar o pronto-entendimento. Por quê? Porque você não está conseguindo dormir com ela. Certo. o asmático. Mas, por exemplo, tem um grupo de pessoas que tem ataque cardíaco, o coração batendo forte, a sensação que vai passar mal, que está passando mal, e durante a noite ele acha que vai morrer, que não vai ter ajuda, o que ele vai fazer? Ele vai sair de casa, vai buscar o pronto-entendimento, porque ele está com falta de ar, está com o coração batendo forte. Esses transtornos mentais atingem mais, existe uma estatística em relação ao homem e à mulher? Que tipo de, onde é que é mais constante? Mais comum. Ou então, existe uma faixa etária onde isso cresce mais? Eu queria que seja... Olha, de maneira geral, os transtornos mais comuns, por exemplo, como ansiedade, depressão, ela comete mais as mulheres. Se você for ver, o grupo feminino, elas sofrem de uma variação de humor um pouco mais frequente do que o homem, porque para elas é fisiológico, elas têm uma variação hormonal. E essa alternância hormonal propicia elas a ter alguns tipos de sintomas, como sintomas depressivos, por exemplo. Ou então, sintomas ansiosos, ou então, sintomas agressivos, conduta agressiva, ou irritada. Por quê? Porque as mulheres têm essa propensão natural. Por exemplo, o transtorno disfórico premenstrual é uma forma de disforia, uma forma de transtorno do humor. Por quê? A mulher, num determinado momento do mês, ela está muito irritada, está muito explosiva. Certo. Né? Ela pode ser, ela pode estar até muito agressiva, verbalmente e fisicamente também. Certo. Né? Mas isso é o quê? É uma fase específica do mês. Isso devido ao quê? A variação hormonal dela. Isso a gente sabe a natureza. Certo. Agora, é claro, existe também um grupo de sintomas que são devido aos transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, por exemplo. Se você me perguntar, tem fases de vida propensas? Propensas a isso? Tem, por exemplo. A esquizofrenia geralmente começa no final da adolescência para início da idade adulta. O transtorno obsessivo compulsivo. Geralmente, a pessoa, ela começa a desenvolver os sintomas no final da infância, passa toda a adolescência e quando chega no início da idade adulta se manifesta naquela gravidade que ele já não consegue mais conviver. Certo. Com o sintoma, ele procura ajuda. Então, de maneira geral, começa geralmente na adolescência, né? E início da idade adulta. Certo. Agora, você falou que as mulheres talvez já têm... Mas talvez seja porque elas procuram ou os homens... Porque muitas vezes, mesmo a questão de depressão, a questão... O homem, pelo modo de ser, pelo... Se sair, assim, vamos dizer, de uma forma mais... Como talvez não se ligue muito em alguns aspectos, é mais fácil por isso ou porque comprovadamente o número de mulheres realmente, elas se manifestam de uma forma mais acelerada? Eu acho que são as duas coisas. Eu penso assim, como a incidência do aparecimento desses transtornos é um pouco mais comum nas mulheres, um pouco mais nas mulheres do que nos homens, a tendência é a mulher a procurar mais do que o homem, o consultório, o atendimento psiquiátrico, né? Mas também a gente sabe que é da natureza da mulher se cuidar mais. O homem não se cuida tanto. Certo. A mulher, ela está muito mais, vamos dizer assim, antenada com o próprio corpo do que o homem. É. Então, nesse sentido, talvez por isso procurem mais e consigam resolver. Vamos falar um pouco do tratamento, já que você dizia, como é que você fez esse tratamento hoje? Pessoas que procuram assim, vamos dizer, procuram você como profissional, que tipo de tratamento está à disposição? Existem vários tipos de tratamento, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, existem diversos tipos de tratamento hoje em dia. É claro que cada um deles vai ser mais, vai ser mais, vai cair melhor, né? Para aquele grupo de transtorno, para aquele grupo de sintomas do que outros, né? Mas de maneira geral, se a gente for ver, o tratamento pode ser dividido em duas categorias, né? O tratamento psicológico, né? E o tratamento psiquiátrico, medicamentoso, né? Certo. Dependendo do tipo de sintoma, a gente usa um ou outro grupo de remédios, no caso os psiquiatras, ou dependendo da gravidade ou intensidade dos sintomas, a gente pode também encaminhar para as psicoterapias, né? Que são várias técnicas. Aí tem a cognitiva comportamental, né? Que são terapias psicológicas, tem a psicanálise, que são, né? Tem a gestalt terapia também, que são modalidades de terapias voltadas para um grupo de sintomas. Geralmente, sintomas que a pessoa, ela tem conhecimento dos sintomas e tem capacidade de tratá-los através das psicoterapias. Agora, tem um grupo de sintomas com gravidade um pouco maior que temos que lançar a mão, geralmente, das medicações. Aí você me pergunta, desses dois grupos, qual é o melhor resultado? É, qual o melhor resultado? Quando a gente consegue combinar os dois. Certo. Consegue o medicamentoso com atividades, com... Porque, assim, geralmente, como eu falei no início, né? Muitos dos pacientes, eles buscam consultório médico, psiquiátrico, quando estão em um nível muito... É grande de sintomas. Já numa gravidade já elevada. Acentuada, sim. Então, às vezes, somente a psicoterapia não vai surtir o efeito necessário. Às vezes, a gente precisa entrar com a medicação para o paciente ter um alívio dos sintomas e conseguir fazer a psicoterapia de uma forma mais plena, né? O resultado melhor. A pessoa com transtorno mental pode levar uma vida normal? Como é feito isso? De que depende, por exemplo, levar uma vida normal, vamos dizer, com qualidade, com, não sei, lidar na sociedade, ter os relacionamentos normais? Como é que é feita essa questão? Olha, a pessoa que tem um diagnóstico de transtorno mental, ela pode ter uma vida normal. E volto a dizer mais, tem muita gente com transtorno mental. Sei. E nem por isso deixou de trabalhar, nem por isso deixou de produzir, nem por isso deixou de ser pai de família, de ser um filho, enfim. Certo. Estão aí na sociedade e vivem muito bem. Mas por quê? Porque buscaram o tratamento e eles têm, vamos dizer assim, aquela consciência é do autocuidado, de se cuidar, de buscar ajuda quando é necessário. Sei. O melhor remédio para o transtorno psiquiátrico é você se autoconhecer, é você tomar ciência das suas fragilidades, do seu potencial. Existe dificuldade do paciente de reconhecer esses limites? Por exemplo, o que eu imagino, a pessoa chega, vai conversar com você como profissional e começa a contar suas reações e você como médico vai dizendo, essa situação é assim, 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 assado. Existe grande, assim, revolta interior, vamos dizer, ou dificuldade de aceitar aquele estado em que ele se encontra? Ou é fácil aderir ao problema para conseguir sair dele? Eu acho que nem sempre é fácil. Eu vou te dizer por quê. Geralmente, parte desses transtornos, a maioria desses transtornos acometem pessoas jovens, né? Final da adolescência, início da idade adulta, jovem ainda. Então, assim, nós estamos no início realmente da vida mesmo, né? Da vida produtiva, econômica, enfim. E você se deparar com algum grau de limitação assusta. Então, em princípio, a gente tem um mal. É um sentimento... de alguma forma, né? Uma reação negativa a isso. Eu acho que todo ser humano que se depara com um problema em que ele vai ter um certo grau de limitação, ele se recolhe para dentro, ele fica pensativo. Poxa, e agora? Como é que vai ser? Agora, é claro, da feita que ele aceita o problema, da feita que ele reconhece a sua limitação, ele vai trabalhar, né? Ele vai se articular perante a vida sabendo dessa limitação. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade na articulação das palavras, eu vou evitar profissões que me exponham, que eu tenho que usar a minha voz. Eu vou escolher algo que eu possa fazer, mas que eu não lide muito com essa dificuldade, né? Que é natural minha. Claro, interessante. Nós vamos dar mais uma pequena pausa, tá certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornando para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estamos aqui esperando você. Estamos de volta. Tenho certeza que você que está acompanhando está gostando do programa de hoje justamente porque a gente está refletindo uma coisa que a gente lida diariamente. Muitas vezes, algumas reações, como dizia o doutor Carlos, que é o nosso convidado, doutor Carlos Teixeira, psiquiatra, muitas vezes as pessoas reagem de determinada forma no ambiente onde vivem. Não somente por problemas, vamos dizer, hormonais ou coisa, mas também por problemas externos. Então, é importante esse encontro de hoje, esse programa de hoje, para a gente refletir e também ter uma responsabilidade social com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho. Isso é importante. Existem muitos mitos, não é, doutor Carlos, em relação aos problemas psiquiátricos. As pessoas, o afastamento, o esconder, o... eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses mitos ou essas inverdades que existem. Muitas vezes se cria tantas situações em relação aos problemas que eles se tornam maiores do que na realidade são. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses mitos ou essas... essas mentiras, vamos dizer, em relação ao problema. Eu acho que o principal que a gente tem que falar aqui é assim, que se a gente for ver, cientificamente, o louco não existe. Por quê? Quando a gente pensa no louco, na loucura, a gente pensa em uma pessoa totalmente incapacitada, né? E a gente vê justamente o contrário, né? Por exemplo, uma coisa que vocês não sabem, que o público leigo não sabe, mas assim, nós temos uma ferramenta que é muito útil para a gente, que é a observação. Então, quando a gente estuda o comportamento, a mente humana, a gente leva em consideração as funções mentais, que são 11, né? A gente fragmenta as funções mentais em 11 categorias e estudamos cada uma. E na medida que a gente vai se deparando com o paciente, na medida que ele vai se expondo, se abrindo, a gente vai conseguindo ter uma ideia em que tipo de função mental está mais prejudicada em relação às outras. Nenhum transtorno mental caracterizado hoje compromete todas as funções mentais. Nenhum. Então, dizer que o paciente é louco, de pedra, não existe. Pode acontecer do paciente, de uma pessoa ter um tipo de transtorno mental que certas funções mentais estejam comprometidas, mas as outras estão preservadas. O que eu quero dizer é que toda e qualquer pessoa que manifesta um grupo de sintomas e esses sintomas estão provocando sofrimento para ele, para a família, para as pessoas que estão próximas, ele pode receber tratamento e ele pode melhorar. Ele pode voltar a ter uma vida normal, familiar, o trabalho, ter sua fonte de renda. E a nossa função como médico é estabelecer esse vínculo de novo, recuperar o paciente para o mundo, para a vida, para ele mesmo. Quer dizer, nesse campo a medicina evoluiu bastante. Nossa! Antigamente, o manicômio, por exemplo, pensando que quando as pessoas tinham alguma reação estranha ou diferente, anormal, vamos dizer, para a sociedade naquele momento, eles eram isolados e manicômio. Separados, exatamente. Hoje não. Hoje, tanto a política quanto a medicina, ela prega justamente o oposto. Justamente o oposto. A gente sabe que a sociedade, os fatores estressantes da sociedade podem adoecer, mas a própria sociedade pode curar. isolando o paciente ou a pessoa não vai favorecer a recuperação dele. Pelo contrário, vai piorar a estima, o sentimento de desvalia e por aí vai. Quer dizer, o contato com outras pessoas é fundamental. Com certeza, é terapêutico. Certo. Doutor Carlos, a gente tem observado ultimamente, muitas vezes, adolescentes que têm se suicidado porque, por causa das redes sociais, muitas vezes, elas são filmadas na intimidade e essa intimidade, vamos dizer assim, revelada em público e as pessoas não conseguem lidar com isso e se matam, se suicidam. Como é que o senhor vê esse fenômeno que tem acontecido com certa frequência agora, nesse último período? Então, eu acho que nós temos que pensar, temos que ter dois pontos de vista com relação a isso. Primeiro, é fato que hoje, todo qualquer ser humano está mais exposto do que antes. Da feita que eu tenho um Facebook, um Instagram, da feita que eu tenho um telefone celular, que eu tenho, por exemplo, o WhatsApp instalado nele, eu estou muito mais conectado com um grupo maior de pessoas do que antes. Então, a minha intimidade, a minha particularidade podem estar expostas. Certo. Ponto. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. A segunda coisa, adolescente é um grupo de pessoas muito especiais. por quê? Porque é nessa fase de vida em que a pessoa está maturando o seu sistema neurológico. Nós não nascemos com o sistema neurológico perfeito, pronto. Não. Se a gente for ver comparativamente, o macaquinho quando nasce, no outro dia já está agarrando a mãe no cipó, a mãe está levando ele. O cavalo quando nasce é a mesma coisa, no outro dia já está trotando, já está correndo. Mas o ser humano não é assim. O ser humano ele nasce com os braços, com os dedos, aparentemente está ali, mas ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. E ele atinge esse grau máximo de maturação justamente no final da adolescência. E aí, tendo em vista disso, é um dos motivos, é um dos fatores para explicar, por exemplo, a impulsividade do adolescente. O adolescente é mais impulsivo, o adolescente tem propensão maior, agressividade. Por quê? Porque o sistema neurológico dele não está perfeito, não está completo. A nossa capacidade de se frear perante um estímulo, isso é inerente ao ser humano somente. O autodomínio, né? O autodomínio, a gente só adquire no final da adolescência para o início da idade adulta, quando a gente se coloca maduro, pode vir o que vier, a gente segura no peito e chuta para o gol. Mas o adolescente tem essa dificuldade. Por quê? Porque o sistema neurológico dele não é maduro ainda para tratar, para se deparar com certa circunstância da vida. Outra coisa, o adolescente está naquela explosão de hormônio. Então, é um outro fator que predispõe a ele a ser mais sensível a determinadas situações. Aí você se depara, o adolescente se expõe em uma rede social, em público, isso tem uma conexão negativa para ele e quando ele se vê exposto, todo mundo falando mal disso, qual é a tendência? Poxa, eu fiz besteira, não presto para nada, enfim, e vai lá e tenta suicídio. Por quê? O adolescente está mais propenso à impulsividade. Atitudes radicais. Atitudes radicais. Perfeito. E aí não tem jeito. Qual é a função, por exemplo, dos pais, dos professores, das pessoas que lidam com o adolescente? Ele está próximo. Percebeu uma certa aflição, percebeu uma certa tensão? Pergunta diretamente para o adolescente. O que está acontecendo? Está tudo bem, fulano. E o filho, o que está acontecendo? Quer dizer, esse fato de lidar com os próprios limites, com os próprios erros é fundamental hoje na vida moderna, porque, como você disse mesmo, hoje com a facilidade de rede social, de contatos, de encontros, de relacionamentos novos que se criam, se a pessoa souber lidar com o próprio limite, com os próprios defeitos, com as próprias falhas, fica mais difícil de levar para frente a vida. Hoje, por exemplo, uma criança, um adolescente, um adulto jovem, ele tem um mundo de informações, uma gama de informações que até 20 anos atrás não existia. Hoje, o nosso adolescente é muito mais inteligente, e a nossa criança também, do que a criança de 20 anos atrás. Por quê? Porque o número de informações disponível a ela é muito maior. Muito maior. Mas só que tem um detalhe, o grau de amadurecimento dele na esfera afetiva é que não está completa. Por quê? Porque isso depende com o tempo. Isso é a natureza. Ou seja, ele dá um salto, mas fica afetivamente, vamos dizer assim, ou psicologicamente, aquém da idade real que ele tem. Exatamente. Ele tem um salto, nós adquirimos um salto cognitivo. Certo. Mas, com relação ao afeto, a capacidade de você lidar com frustração, que é o amadurecimento afetivo que eu chamo, isso só vem no final da adolescência para isso da idade adulta. Ou pode acontecer também o inverso. A pessoa que permanece na infância, vamos dizer, mesmo na idade adulta. Às vezes que é. Também acontece também. Vamos falar um pouco, doutor, do seu trabalho no setor de psiquiatria do Hospital Gaspar Viana. Como é que tem sido o trabalho aqui no estado do Pará? Eu queria que o senhor desse um pouquinho uma perspectiva para que está nos acompanhando. o trabalho realizado no hospital em relação a esse tema. Com certeza. O hospital de clínicas é a principal referência em tratamento de urgência e emergência para transtornos mentais. Então, assim, nós temos uma urgência e emergência, atendemos 24 horas do dia. A pessoa querendo um atendimento de urgência, pode se dirigir ao hospital de clínicas. Lá vai ter um médico, vai ter uma equipe multidisciplinar para atendê-lo. Sim. E também temos o setor de internação breve, que tem um grupo de sintomas que são a minoria que, infelizmente, pelo grau de comprometimento, pelo grau de sintoma, eles são avaliados e, infelizmente, eles têm que ficar internados. Internados, sim. Essa internação é a mínima possível de tempo. um dia, dois dias, três dias, uma coisa assim. É. Ou semanas. É. O nosso tempo médio de internação, hoje, no hospital, é de 30 dias. Certo. Então, não quer dizer que tenha pacientes que precisam ficar mais tempo, mas tem muitos pacientes que precisam ficar menos tempo. Sim. Tem pacientes que, em questão de dias, podem ir embora para casa. Tem outros que demoram um pouco mais. Sim. Mas, de maneira geral, quando a gente se depara com um grupo de sintomas muito grave, se a gente vê que o paciente, ele está com risco para ele próprio, para as pessoas que estão ao redor, a gente procura a internação para ele. Sim. Então, assim, a gente lida com uma porcentagem da população que realmente precisa do atendimento de urgência e estão em um estado mais crítico. Sim. Mas, esse número do universo de 100% de pacientes que nos procuram, eu acho que uns 25%, 30% dessa clientela é que precisa ficar internada. A maioria, não. A maioria é avaliada, medicada e é referenciada para um ambulatório particular ou, então, para um CAPES, um centro de editação psicossocial que é uma unidade de tratamento. Esses CAPES têm ajudado bastante nesse trabalho? Têm, ajudam, ajudam. São fundamentais, inclusive, para dar prosseguimento ao tratamento. Nós damos o pontapé inicial. O paciente, ele vai, ele está lá, por quê? Porque tem um sintoma que está incomodando. A gente vai tentar aliviar o sintoma. Agora, a causa do sintoma é que ele vai ter que buscar o tratamento dele. O tratamento mais constante. No CAPES, no tratamento ambulatorial. Quer dizer, a perseverança, a fidelidade do paciente é fundamental nesse campo. Lógico, é lógico que sim. Não é? Porque muitas vezes, como acontece o problema de saúde de um modo geral, a pessoa sente o problema, vai no médico, o médico passa um remédio, muitas vezes a pessoa precisa ser acompanhada, eu digo, em qualquer tipo de doença. Muitas vezes acontece isso, né? E num caso como esse, talvez a pessoa está se sentindo melhor, está se sentindo mais tranquila, ou mais aliviada, e pensa que tem que parar com aquela medicação ou qualquer tratamento. Na área da psiquiatria, todo e qualquer transtorno, ele não é que nem gripe, que você começa a tomar medicação, daqui a alguns dias você tira. Não funciona assim. O certo mesmo é a pessoa começar a tomar a medicação e buscar as causas, buscar sanar as causas que propiciaram esse aparecimento dos sintomas. e quem vai fazer isso é o médico que ele escolher. Então ele vai ter que ser acompanhado por um templo médico. Não tem nenhum transtorno psiquiátrico que a curtíssimo prazo que a pessoa fique curada. A cura até existe, mas a pessoa vai ter que se submeter a um tratamento, a um intervalo de tempo, ser submetida ao tratamento para obter a sua melhora e quem sabe a cura. No hospital gaspaviano, por exemplo, existe uma equipe que trabalha com isso. Como é que é feita? Quem faz parte dessa equipe? Quais são os profissionais que estão envolvidos nesse tipo de ação? O que é que as pessoas quando chegam devem procurar? Como você dizia que as pessoas podem ir até o... Se tem alguma situação dessa, podem procurar o gaspaviano. Mas quais são os profissionais que lidam nessa situação, nesse setor, vamos dizer assim, de psiquiatria do hospital? Então, são dois setores, de urgência e emergência e de internação breve. Eu vou dizer como é que está composta a nossa equipe hoje. Nós temos 22 médicos psiquiátricos que fazem esse atendimento contínuo 24 horas de domingo a domingo. Temos um quantitativo de 72 técnicos de enfermagem para assistir esses pacientes que porventura precisam ficar. Temos 14 enfermeiros que se subdivide em turnos também. Temos seis terapeutas ocupacionais, temos seis psicólogos, temos... Quer dizer, é uma equipe multidisciplinar que envolve, que trabalha nessa... Exatamente. Um serviço social também, porque a gente sabe que muitas das demandas psiquiatras têm um cuno social também atrelado, têm dificuldade social atrelada. Então, a equipe do... A equipe que trabalha com esse lado social também é muito importante, o serviço social também é muito importante. Então, assim, é uma equipe muito grande. Crianças também são atendidas? É um número grande? Existe uma diferenciação em relação ao tratamento da criança em relação ao adulto? Não, nós atendemos crianças. Agora, é claro que, como é um atendimento de urgência e emergência, nós não somos focados para esse tipo de clientela específica. Nós atendemos também, mas nós não somos específicos para ela. Certo. Nós temos um ambulatório infantil que lida com alguns casos que a gente acompanha no decorrer do tempo. Mas, com certeza, atendemos, mas não é o nosso maior foco. Até porque criança, sintoma psiquiátrico em criança, geralmente é sinônimo de gravidade. De uma gravidade maior. Porque, como eu te falei, o previsível é que os sintomas psiquiátricos, quando tendem a ocorrer, ocorram no final da adolescência para o início da idade adulta. Quando eles aparecem numa criança, antes, é porque, provavelmente, ela tem um transtorno psiquiátrico e tende a ser um pouco mais grave a intensidade dos sintomas. Certo. Doutor, a gente está chegando ao final. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou gostou demais do programa. Não sei se você gostaria de colocar em evidência algum aspecto importante desse tema que nós conversamos hoje. Agora, no final, se colocasse em evidência algum aspecto fundamental nesse tratamento, nessa responsabilidade de cada pessoa, nessa consciência de buscar o tratamento, de lidar com o problema, saber administrar a situação, os familiares, enfim, aquilo que você acha que seja importante frisar. se a gente fizesse uma síntese de tudo isso que a gente conversou. Do que a gente falou. Eu peço o seguinte, que nós estamos nesse mundo para sermos pessoas melhores do que somos. Então, a gente busca o quê? A gente busca ter um bom emprego, ser um bom pai, um bom filho, enfim. E quando a gente se depara com dificuldades, a gente tenta resolvê-las. Quando a gente se depara com sintomas, com um grupo de sintomas que está trazendo sofrimento para a gente, o que nós devemos fazer? buscar o profissional, buscar o psicólogo, buscar o psiquiatra, buscar algum médico com o atendimento inicial. E sabendo do problema, continuar focado naquilo, na sua melhora, na sua busca para ser uma pessoa melhor. Todos nós temos problemas, não nós somos perfeitos. Mas cabe a nós a responsabilidade de buscar a nossa melhora, a nossa qualidade de vida. Então, a minha maior mensagem é essa, se você está sofrendo, se você tem um sintoma que não está conseguindo lidar, e o que ajuda. Ok. Mais uma vez, eu queria agradecer pela tua presença. Obrigado pelo convite. Eu acho que foi muito esclarecedor. Tenho certeza que as pessoas acompanharam. Eu desejo também um sucesso nesse trabalho, que é importante justamente pensando na qualidade de vida da população e de cada pessoa. Obrigado. Muito obrigado. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.